Somos lindos, nós somos lindos, e nunca mais, queridos, a mente avançou. Nunca mais, trabalharemos sem comer. Nunca mais, trabalharemos sem descansar. Nunca mais, não disse nunca mais, apanharemos dente, chicote e mente a sua. Só no futuro, cheira de respeito, uma hora mais cedo, e sempre dizia seu lema. Quatro pá cantou, duas quer dançar. E de repente, a malu surtou. Por quê? 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 O medo desses não é humilhação. O meu desejo não é pecado. O meu amor não é crime. Tire os dedos dos cravos. Eu não romantizo a minha cruz. Eu tive um sonho hoje, um sonho estranho. Eu sonhei que eu tirava as minhas bolas, e pulava de um barco. Câmeras registravam que queríamos esquecer. Flashes iluminavam nossa dor. Eu dei sinal. O motorista não abriria a porta. Não nos deixaria entrar. As minhas palavras criam realidades. E eu ainda tenho um universo inteiro pra reescrever.